Sempre que vierem com novas revelações Teorias comprovadas e outras confusões Não faças caso, não desimportância No que toca o amor, certo é só a intolerância E se te disserem que tudo estava escrito E as estrelas combinaram dar-te um presente bonito Não queiras saber quem é que escreveu Se foi encomendado ou se alguém enlouqueceu E já que viemos os dois Aqui parás Há casos deste chão pra aproveitar E se quiseres amor Por mim tudo vai Não quero mais ninguém Se te alertarem, pensa no que vais fazer Joga pelo seguro ou acabas por sofrer Da parte que me toca, não te vou obrigar O que sei sobre o amor, não tem nada que enganar E se te venderem, que é muito complicado Com histórias tenebrosas Com histórias tenebrosas de corações aos bocados Por aí não faltam muitas opiniões Ouves e sorris e lá partimos depois E já que viemos os dois Aqui parás A casos deste chão pra aproveitar Se quiseres amor Por mim tudo vai Não quero mais ninguém Não quero mais ninguém Não quero mais ninguém Mais ninguém